Música Salve Pobre, eu sou o Zé Lota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa Saga Bizantina E no capítulo de hoje eu vou trazer para vocês a história do Romano III O que foi obrigado a casar-se com a Zoé Porfirogênita E queria ser um grandioso imperador, mas será que ele foi? Vamos ver esse vídeo de hoje Mas antes de eu iniciar a história dele, eu peço a vocês que dê um tapote no like Compartilha com a galera que ajuda demais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos Eu trago muito conteúdo de antiguidade aqui para vocês E essa aqui é a Saga Bizantina, onde eu conto a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos Então se por acaso você caiu neste vídeo aqui Eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores Ou vocês podem assistir a qualquer um dos vídeos que estão na videoteca do Zé Lota É todos divididos aí nas playlists, por temas e lugares, regiões, enfim Dá uma conferida lá Vocês também podem mandar sugestões de temas para serem trabalhados aqui no canal Nossos Especiais No meu Instagram, Robo Zé Lota, é só mandar um direct para mim por lá Onde também vocês podem ficar sabendo das novidades do canal Participar das enquetes e assistir ao vídeo do Curta com o Zé Lota Que é um conteúdo extra que eu faço dos vídeos aqui do Youtube Vocês também podem deixar os comentários aí embaixo, beleza? Vídeos todas as quartas com os nossos especiais das metas de inscritos às 20h E os sábados às 17h com a Saga Bizantina Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo Sem enrolação Então vamos para a história do Romano III O Romano III que reinou de 1028 até 1034 Ele que se chamava Romano Argiro Membro de uma tradicional família que cedeu muitos militares para o Império Bizantino Que era a família Argiro E Argiro significava prata em grego Ele que era bisneto do antigo Imperador Romano I Ele era filho de uma das filhas do Romano I Quem não recorda é que o Romano I teve muitos filhos Inclusive dois que tentaram se tornar imperadores após o falecimento dele Bom, durante o reinado do Basílio II O Romano Argiro foi juiz do Hipódromo de Constantinopla Onde aconteciam aquelas situações que vocês conhecem aqui da Saga Bizantina As punições, as cegueiras e outras coisas aí E também na época do Constantino VIII Ele foi prefeito de Constantinopla Então já era um cara que tinha uma certa proximidade com a corte bizantina Tinha um certo prestígio E aí acabou o seguinte Aconteceu que ele foi obrigado a casar-se com a Zoé Porfirogênita Pelo Constantino VIII Que estava perto de bater as botas E que precisava casar urgentemente a sua filha E aí ela iria a princípio, como a gente viu no vídeo anterior Casar-se com um imperador do Império Sacro Romano Germânico Mas acabou não acontecendo E a última tentativa teria sido com Henrique III ou Piedoso Mas ele tinha só 10 anos de idade Então acabou sendo feito esse casamento O Romano se divorciou da esposa dele Que se chamava Helena Para casar-se com a Zoé Porfirogênita Que estourou sua consorte Bom, o casamento aconteceu em 12 de novembro de 1028 E Constantino faleceu 3 dias após o casamento E depois de 4 dias O Romano foi coroado o imperador 4 dias depois Com o título de Romano III A Zoé, só para a gente situar bem A Zoé já tinha 50 anos de idade Quando aconteceu o casamento E o Romano já tinha 60 Então imagine a Zoé casando-se com o Henrique De 10 anos de idade E ela com 50 Enfim Agora qual a história do reinado dele O Romano, no seu reinado Tinha a pretensão de deixar sua marca Que seu nome não fosse esquecido E entrar por rol dos grandes imperadores Mas não deu muito certo isso aí Ele fez até algumas obras urbanísticas Construções principalmente de igrejas Além de doações bem generosas para os mosteiros Só recordando que durante o reinado do Basílio II Depois quando ele faleceu Ele deixou os cofres ali O tesouro de Constantinopla bem abastecido Porém ali seus sucessores já começaram a estragar tudo Bom, ele também bagunçou toda aquela estrutura fiscal Que tinha sido feita pelo Basílio II Quando ele resolveu baixar a carga tributária Bom, como ele veio da elite bizantina Ele inverteu o que o Basílio II havia feito O Basílio II havia retirado A questão dos benefícios que estavam sendo feitos Para os pequenos produtores de terra E deu uma desfavorecida para as elites Só que aí o Romano III faz justamente ao contrário Ele passa a favorecer a elite bizantina Que havia sido favorecida há muito tempo Já há séculos E ele havia ajudado os pequenos produtores Até porque de lá é que saía Não só o alimento que era consumido pelos soldados bizantinos Como também os soldados, os próprios soldados bizantinos Vinham dessa classe E aí isso vai gerar obviamente Um problema para recrutamento para o exército bizantino Bom, outra coisa que aconteceu Foram que esses pequenos produtores Eles praticamente passaram para a condição de cegos E o grande sonho do Romano III Era ser um novo Marco Aurélio Um imperador filósofo Ou também um Trajano Como um grande imperador militar Mas vamos ver como é que foi isso aí Nesse vídeo ainda Bom, tivemos aqui Duas usurpações que aconteceram Vou falar aqui das usurpações E das campanhas militares do Romano III Bom, essas duas usurpações partiram Da Teodora Que era sua cunhada, né? Irmã da Zoé A filha mais nova do Constantino VIII Que na verdade a Teodora é que seria originalmente a noiva do Romano III Mas ela rejeitou esse casamento pelo fato do Romano ser casado E também por eles serem parentes, né? Eram primos de terceiro grau Então tinha aquela ligação sanguínea ainda E aí acabou que o Constantino teve que casar a Zoé Que já estava com 50 anos Então você já pode imaginar que ela não teve filhos com ele Com a Zoé não teve filhos Bom, a Teodora, ela depois desse casamento Voltou para o seu recluso quarto, né? Onde ela viveu muito tempo com a sua irmã Zoé Ambas não se davam bem E a gente vai ver isso aqui por conta dessas usurpações E aí a Zoé convenceu o Romano De colocar ali uns homens de confiança Alguns de seus secretários Para ficarem de olho na Teodora Para ver se ela iria afrontar alguma coisa Bom, tinha essa grande rivalidade E como Teodora não afrontava A Zoé começou a inventar situações A primeira aconteceu em 1029 Quando a Zoé, ela acusa a Teodora De ter conspirado com o príncipe búlgaro Que era o persian Que ele iria usurpar o trono A Teodora casaria com o persian Ambos bem mais jovens E eles iriam ficar no trono Tirar a coroa do Romano O persian havia sido o governador Da tema de Bucelário E havia se envolvido Inclusive em uma briga pessoal Com outro governador Que era o Basílio Sclero Que já teve também envolvido História com outros personagens Os dois chegaram às vias de fato A lutar com espada e tal E aí acabou que ambos foram punidos Sendo enviados para o exílio Só que para o Basílio Sclero A punição foi maior Pois ele foi cegado Já o persian acabou não sendo cegado Ficou apenas exilado O persian foi acusado De ter feito participação Nesse complô contra o Romano III Acabou sendo preso E foi cegado E enviado para um mosteiro Sendo tonsurado E acabou se tornando um monge Só que aí a Teodora Não recebeu nenhum tipo de punição Permaneceu ali no seu quarto E aí no ano de 1031 Vai acontecer uma nova acusação De usurpação para cima da Teodora Dessa vez ela estaria conspirando Com o Patrício Que era o Constantino de Osnes Que também era governador de Sírmio Sírmio que ficava lá Na antiga província romana da Panônia E aí a Teodora dessa vez Acabou sendo enviada Para um convento Onde foi forçada Pela sua irmã Azoé A fazer votos de castidade E por lá ela ficou por 11 anos Aparentemente Todas essas conspirações Foram invenções da Azoé Para afastar a irmã dela A Teodora De qualquer possibilidade De tirá-la Ali do seu posto de consorte Com relação às campanhas militares Nós teremos ali Só desastres que acontecerão Com o humano Demonstrando ali ser Realmente Altamente despreparado Para tudo Bom, em 1030 Pessoalmente comandou O exército bizantino Em uma campanha Em Alepo Contra a dinastia Binarsid Que era uma dinastia Que estava vivendo em Alepo Dinastia árabe O Caio Romano Sofreu uma derrota Humilhante Para os árabes Levando ali Um exército enorme A primeira Grande Besteira Que ele fez O primeiro grande erro Que ele faz Foi ter colocado O exército Para acampar Em um local Onde não tinha água Imagina A genialidade Desse cara Que queria se comparar Trajando E os seus batedores Acabaram sendo emboscados Então ele ficou Sem formação nenhuma Acabou sofrendo Um ataque à noite Na sua cavalaria Foi derrotada E naquela noite Daquela batalha Ele acabou Se reunindo Com seus conselheiros E decidiu Retornar Para Constantinopla Só que ele também Teve uma ideia Genial De queimar O equipamento Que foi levado Para fazer o cerro E aí no ano de Ainda em 1030 No dia 10 de agosto De 1030 O exército Havia feito A sua retirada Do acampamento Até Antioquia E dentro do exército Existiam os Armênios Que estavam lutando Ao lado dos bizantinos Como mercenários E o que eles fizeram Foi uma batalha Que eles Obviamente Não teriam ganhos Com escolhos Eles saquearam O acampamento O próprio acampamento Bizantino E aí quando estava Acontecendo Esse retorno Do exército bizantino Para Constantinopla O Emílio Alepo Ele fez um ataque E o exército bizantino Fugiu Ficando ali Só a guarda imperial Protegendo O Romano III Que por pouco Foi Não foi capturado E essa campanha É considerada A mais vergonhosa Da história Do Império Bizantino Alguns relatos De historiadores São divergentes Com relação A essa batalha Alguns dizem Que o exército Bizantino Sofreu muitas baixas E outros De que Foram poucas baixas No Império Bizantino Porém Um oficial De alta patente Ele foi capturado Mas o que mais Surpreendeu Nessa batalha Foi que Mesmo com a vitória O Emílio Alepo Ele fez um acordo Em que ele Acaba Se tornando ali No caso Uma cidade tributária Iria pagar tributos Ao Império Bizantino Contanto Que tivesse Também Um governador Que fosse de origem Grega Para governar A cidade de Alepo Bom O exército bizantino Virou aí Motivos De chacotas Depois dessa derrota A única vitória Do reinado Do Comano Terceiro Foi dada Pelo general dele Que era o Jorge Manicéas Em 1032 Quando ele consegue Recuperar a cidade De Edessa Depois Romano Sofreria Uma outra derrota Que foi Dessa vez Uma derrota Marítima Contra os muçulmanos No mar Adriático E depois Dessa Outra campanha Pif A sua Popularidade Caiu Ainda mais Ele não consegue Mais recuperar A sua popularidade Bom O Romano Ele Como gastou Muito Com essas obras De urbanização De Constantinopla A construção De igrejas As doações Aos Mosteiros Ele acabou Gastando muito Dinheiro Então E também Com as questões Tributárias Que eu falei Anteriormente Aqui no vídeo E aí Ele acabou Tendo que fazer Alguns cortes Nos custos Da sua corte E aí Ele resolveu Cortar ali A mesada Da Zoé Isso aí Acaba não dando Certo Para ele Não vai dar Bem para ele Não Aconteceu que O seguinte O Romano Ele tinha Um amante Já que Seu relacionamento Seu casamento Com a Zoé Era puramente De interesse E a Zoé Acabou se Apaixonando Por um outro Homem Que se chamava Miguel Miguel era Irmão De um Eunuco Chamado João Orfanotrofo Que já era Um anuco Bem fluente Dentro da Corta Bizantina Desde os tempos Do Basílio II Bom Sem saber Desse caso Da Zoé Com Miguel O Romano Acaba Aceitando Colocá-lo Como um dos seus Funcionários Pessoais E aí Aconteceu o seguinte No dia 11 de abril De 1034 O Romano Foi Envenenado Pela Zoé Existe Outra versão Que diz Que ele Foi afogado Durante o banho Por algum Servo Da corte De Constantinopla A mando Da própria Zoé Claro Alguns Imperadores Romanos Também Vieram A bater As voltas Dessa maneira Somente Quando era Algum Imperador Militar E Isso Acontecia A mando Do Senado Bom O Romano Foi sepultado Na igreja De São Jorge Samatia Que ele Mesmo Havia Ordenado A construção Dela A Zoé Casou-se No mesmo Dia Que o Romano Faleceu Com O Miguel E aí Esse casamento Foi feito E no dia Seguinte O casal Convocou O patriarca De Constantinopla Que na época Era o Aleixo Primeiro De Constantinopla Para coroar O Miguel Como imperador Bom O Aleixo Ele acabou Negando Fazer Essa coroação Do Miguel Mas Alguns dias Depois Ele acabou Sendo convencido A mudar De ideia Recebendo Ali Um presentinho De 50 Libras De ouro Para fazer Essa coroação Então Miguel Foi coroado Como título De Miguel Quarto E se torna O novo Imperador Bizantino O Romano Terceiro Ele teve Apenas Uma filha Que foi Do seu primeiro Casamento Com a Helena Que é de nome Desconhecido E que ela Chegou a ser Prometida A o Henrique Terceiro O piedoso Mesmo Que havia Sido ali Colocado Como uma opção De casamento Para a Zoé Acabou que o Henrique Se casou Com uma princesa Dinamarquesa Depois ele vai ter Dois ou três Casamentos ainda Bom Espero que vocês Tenham gostado Dessa história Que vocês tenham Entendido Estarei retornando Na quarta-feira Com o nosso Especial De dois mil E duzentos Inscritos Com dois povos Oriundos Da Mesopotâmia Estão aí na enquete Se você ainda não votou É só você ir na aba Comunidade E lá Votar em qual Desses dois povos Vocês querem Os cacitas Ou os urritas Então dá uma conferida lá Na segunda-feira Tem o nosso Curta com o Zelota Lá no IGTV Mas se você for assinando O acampamento Zelota Você pode assistir Agora mesmo É só você clicar Neste botão Azul Aqui embaixo Da tela Então vou ficar Por aqui Um abraço Do Zelota Até quarta-feira No nosso especial Falou pessoal Tchau 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 Tchau